E aí galera, bom dia! Tudo certo com vocês? Queimei o churrasco hoje, como a gente fala aqui quando a gente atrasa, né? E eu atrasei bastante o vídeo aí, não sei que hora vai ser pra vocês, imagino que acho que em torno de umas 9 horas só. Agora são 8 e 15, normalmente eu gravo vídeo de 6 e meia, 7 horas da manhã, tá? Mas enfim, não teve jeito. O que que tá fazendo essa hora na rua, ô vagabundo que não tá no posto? Vocês vão me dizer, né? Tô de férias, gente. Peguei 10 dias de férias pra resolver umas tretas aí que eu tinha pra resolver. Então, tá os dois dias aí que eu saí, tô resolvendo algumas coisinhas aí que não dava mais pra deixar pra depois. Porque eu tinha protelado o que dava, agora já não dá mais pra deixar pra depois, tá? Então, vamos falar um pouquinho das dúvidas ainda da galera no vídeo de hoje, né? A respeito ainda da dinâmica picolé, porque vai surgir bastante dúvida, tá? Eu te corri da podre! Deixa eu desligar isso aqui pra gravar o vídeo aqui, tá? Antes, você está aceitando viagens? Entendi, já, já cancelei tudo. Ó, o pessoal que perguntou aí, sempre tem, volta e meia eu tenho que postar alguma coisa assim, né? Se eu realmente trabalho nos aplicativos, o pessoal associa o nome do canal com algum outro serviço e acha, às vezes, que eu trabalho muito pouco, né, com os aplicativos. Tem a galera nova chegando aí, né? São Paulo é muito forte, cara. São Paulo é muito forte mesmo, assim, né? Por causa da dinâmica picolé, acabou que entrou muita gente de São Paulo agora, né? Porque a gente tá falando um pouquinho sobre isso, como ela funciona, a gente tem mais experiência nisso, né? Então, a gente tá falando. Ó, pra vocês verem aqui, o pessoal perguntou minha taxa ontem, como é que é. 69% de aceitação e 4% de cancelamento. Eu sempre cuido muito do cancelamento. Eu procuro cuidar mais a taxa de aceitação. E tem umas coisinhas aí que a gente faz pra dar uma aliviada na taxa de aceitação, né? Isso aí, algumas pessoas falam descaradamente, outras não, mas tem um jeitinho de tu manter a taxa de aceitação mais em ordem. Número de corridas, ali embaixo, como vocês podem ver, 29.291 em 4 anos e meio. Esse é meu perfil, tá? Então, trabalho bastante, sim. Trabalho bastante, sim, fora daqui no Posto Saúde também. Só que, na verdade, é que já passou da hora de eu diminuir bastante o fluxo de trabalho nos aplicativos. Mas, tem que pagar as contas, né? Então, é assim que a gente faz e não tem outro jeito. Vamos às perguntas que surgiram ontem e não foram poucas, tá? Primeiro, quando muda a rota, quando muda a rota, o passageiro muda a rota, tá? Atualiza no aplicativo direitinho? Gente, isso aí é um problema. Isso é um problema, tá? Aqui, quando começou a dinâmica picolé, o que que acontecia? Quando o passageiro trocava a rota, muitas vezes, muitas vezes, o aplicativo não atualizava os valores. Não atualizava os valores. Simplesmente pagava só o primeiro valor que tinha aparecido ali. Às vezes, mais 10, mais 15, mais 20 quilômetros. Depois, a Uber normalmente pagava quando fazia a reclamação. Mas, era um problema muito grande. Mas, pior que isso ainda, era quando tinha dinâmica. Por exemplo, tocou uma corrida de 10 km com mais 10 de dinâmica, tá? Um exemplo, um exemplo. Vamos supor que essa corrida pagou 20 reais. O que acontecia? O passageiro alterava a rota, entendeu? E, às vezes, o que era 20 reais passava para 15 reais. Caía a dinâmica. Caía o valor da dinâmica na alteração da rota, entendeu? Tu perdia todo o valor da dinâmica. Aí, tu entrava em contato com o aplicativo da Uber e diziam que não, que estava tudo certo no sistema, tal, 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 pipipi, papapá. E isso aí, tu não conseguia rever o dinheiro. Então, tipo assim, não dava para deixar de forma alguma o passageiro alterar a rota. De jeito nenhum. Quando tem uma parada, o que o pessoal diz muito, em alguns lugares, está assim. Aqui, eu não cheguei a ver essa diferença aí. Então, quando o passageiro quer alterar o destino, alterar a rota, tem que ir. Acontece muito em São Paulo. Dá para ir por essa via aqui, que é mais curta, mas porém demora muito mais. Ou por essa via aqui, que é mais longa e é mais rápida. E a gente não vai receber por isso. Então, o que o pessoal está fazendo? Adicionar paradas. Adiciona, então, parada no meio daquela rota, que seria o outro lado, que o passageiro quer ir, para o aplicativo atualizar. E manter o destino final mesmo, tá bom? Mas, se tiver dinâmica, nesse momento inicial para vocês, ainda tem perigo de vocês não receberem a dinâmica. Depois aqui ajustaram, tá? Mas tem o perigo de isso acontecer. Então, tipo assim, no momento está tudo muito incerto. Muito incerto aí, onde está começando, está dando treta, não está funcionando, não está atualizando a distância quando o passageiro altera. Aqui já está atualizando. Normalmente, como eu falei ontem, assim. Então, tipo assim, vai demorar um tempinho. A impressão que eu tenho é que existem dois tipos de dinâmica picolé. A dinâmica picolé que vai começar, que ela não é tão ruim, que é a de vocês, apesar dos defeitinhos aí, mas os valores são um pouquinho interessantes. E depois, aqueles alteram, né? Não sei se alteram, se muda tudo, se já tem essa atualização pronta ou o que é. Mas essa alteração faz com que a dinâmica suma e praticamente desapareça depois, que é o que a gente vive hoje aqui, principalmente o pessoal de Santa Catarina. Cara, vocês não têm noção. Santa Catarina está um absurdo. Simplesmente a dinâmica, ela desapareceu desde a semana passada. Ela não aparece em horário nenhum mais, né? Principalmente Florianópolis, né? Tipo, é isso que está acontecendo, né? Não dá para entender o que eles estão fazendo em Santa Catarina. O pessoal liga muito a uma multa de 3 milhões que o Procon deu lá para o aplicativo e que a Uber está tirando esses valores. Mas, cara, sinceramente vocês acham que 3 milhões a Uber não tira em 2 dias, né? Se seria essa a intenção, prejudicar os motoristas por causa da multa que ela tomou por culpa dela. Faz sentido alguma coisa? Mas eu não duvido de nada também, não duvido de nada, né? Vamos a outra pergunta aqui, ó. Quanto ao valor maior, maior da dinâmica, quando é maior que o máximo da cidade? Um exemplo, tá? Aqui o máximo que nós temos de dinâmica é R$15, pelo que a gente viu em São Paulo vai ser R$30, vai ser R$30, tá? Aí o que é que aparece? Aparece uma corrida dessa daqui, ó. Dá uma olhada aqui. R$502 incluído de dinâmica. Mas que porra é essa aqui, cara? O que está acontecendo aqui? Se o valor máximo é R$30 em São Paulo, por exemplo, como é que vai aparecer R$502 de dinâmica? Vamos explicar o algoritmo da Uber agora, pra vocês entenderem. A Uber sempre promete e fala, né, que ela nunca fica com mais de 50% do valor das viagens. E é nesse momento que o motorista pode se dar bem. Mas o passageiro, ó, passageiro, ó. Mas não é qualquer passageiro que vai tomar. O aplicativo da Uber, ele é tão inteligente, que ele consegue identificar aquele passageiro que pega e abre o aplicativo, chama e que se exploda o valor. Se der R$500, se der R$1.000, se der R$2.000, azar! Normalmente essas contas são ligadas a empresas, tá? É isso que fica muito claro pra mim, assim. Normalmente essas contas são ligadas a empresas. Empresa que o funcionário usa o aplicativo, né? Empresa de porte grande, né? Ó, tu pode usar o aplicativo à vontade aqui, a empresa não vai se preocupar com aquilo ali, ninguém se preocupa com os valores. E o algoritmo entende isso. Entende literalmente quem são as pessoas que abrem o aplicativo e chamam e nem olham o valor, nem se importam com o valor. O aplicativo entende isso, descaradamente. Tá bom? Então o que que acontece? Pra ela poder cobrar um valor muito alto, ela vai ter que te dar um valor alto também pra te ficar com mais de 50% do valor da corrida. Entendeu? Essa corrida aqui, ó. Um exemplo. São 300 km essa corrida, tá? 300 km. Vamos supor, tá? Que ela fosse te dar mais R$30 de dinâmica ali só e ela cobraria ali, sei lá, R$600 do passageiro e te repassaria ali R$400, tá? Mas ela não poderia cobrar só os R$600. Com esse valor aqui de dinâmica que vocês botaram, vocês acham que cobraram quanto desse passageiro aqui? Quanto foi cobrado esse passageiro? R$1.800, R$1.700. Esse deve ter sido o valor dessa viagem que foi cobrada pro passageiro. Entendeu? Esse foi o valor dessa viagem. Os R$1.700, R$1.600, entendeu? Então eles aumentaram o valor da dinâmica pra eles poderem ficar com um valor absurdo também. Eles não, né? O sistema faz isso sozinho. Parece injusto? Parece estranho? Bom pro motorista se essa viagem é real, né? Porque acontece também dos motoristas estarem chamando lá e estão testando, estão conversando, e estão trocando mensagens entre eles, fazendo as avaliações e vendo que o aplicativo tá ficando com uma porcentagem muito maior do que ficava antes, era o que eu falava. Então, tipo assim, ó. Nesse sistema o aplicativo se aproveita descaradamente do passageiro. Descaradamente do passageiro que não cuida, que não pesquisa, que simplesmente pega e chama e normalmente é ligado à empresa, tá? Isso acontece também, é muito normal. Outra coisa aqui, ó. Outro detalhe que eu falei. Quando o valor, tipo, paga R$4, R$5, R$6, sem dinâmica. Isso acontece também às vezes. É muito, 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 muito raro, mas acontece. E também normalmente é ligado, né, à inteligência do algoritmo, tá? Algoritmo, algoritmo, eu sei que tem que falar certo, algoritmo. Aqui, há pouco tempo, tinha uma empresa em Campo Bom, que ela tava fazendo algumas reuniões, tá? Algumas reuniões que elas pegavam os funcionários de uma empresa, que é Novo Hamburgo, pra Campo Bom e vice-versa. Eles ficavam trocando, assim, em alguns horários, que é horário totalmente fora de dinâmica, tá? Saia um monte de funcionário pra lá, daqui pra lá, não sei o que, 50, 60 funcionários, isso aconteceu por um bom tempo. Engraçado, que dava, tipo, dava um movimento, 50, 60 funcionários saindo juntos, e não aparecia dinâmica de jeito nenhum. É como assim, ó, a dinâmica nesse horário é proibido. Mas eles tinham que cobrar muito mais, né, porque, como eu falei, o algoritmo é inteligente, inteligentíssimo, né? Era uma corrida de mais ou menos 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros, acontecia isso, né? Muitas vezes os funcionários, depois que saiam desses locais, iam pras suas casas, então as corridas ficavam um pouquinho maiores. Nessas corridas em específico, o aplicativo pagava muito pro passageiro, um valor muito alto, tipo, uma corrida de 20 quilômetros chegava a 100 reais, pro passageiro, não pro motorista. E sem dinâmica nenhuma, corrida de 20 quilômetros, 100 reais, sem dinâmica. Então, o que que acontecia? Tava cobrando do passageiro, da empresa, 180, 190, entendeu? Então, tipo assim, eu acho isso bem complicado, assim, bem complicado, mas é o que acontece descaradamente, vocês vão conseguir notar isso, vocês podem ver, quando os valores forem absurdos, assim, pra te receber, o aplicativo ficou com uma porcentagem, assim, ou com um valor muito alto. E pode conversar com o passageiro se vocês quiserem, entendeu? Pode dar uma sondadinha, né? Às vezes acontece, ó, a pessoa chama sempre, né? É conta de empresa, não se preocupa muito com o valor e tudo mais, tá, 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 tá. Isso acontece bastante. Outra coisa, pessoal, que é importante falar também, também surgiu a dúvida, né? Da galera aí, que o pessoal não tá calculando direito às vezes, tá? Quando toca uma corrida, né? Uma corrida, tá? Tu não vai calcular os valores mais, tu não vai calcular o valor somente do embarque do passageiro até onde ele desceu, não. Tu tem que calcular os dois valores, o valor também até tu chegar no passageiro, tá? Por exemplo, foi, foram, tá te pagando, tá, quatro quilômetros pra buscar o passageiro e cinco pra levar, tá? Por vinte reais. Tu não vai pegar os vinte reais e dividir por cinco. Ah, vai dar quatro reais o KM. Não, não. Tu vai somar junto o valor, a distância pra buscar o passageiro. Então, são nove quilômetros por vinte reais, vai dar dois e pouquinho ali o KM, entendeu? Tem que somar junto o valor pra buscar o passageiro. Então, tipo assim, o aplicativo, ele vai sempre te mentir. É o que eu tô vendo os prints da galera aí. Ah, aqui, ó, meu aplicativo tá mostrando aqui que eu fiz uma corrida de cinco reais e você pagou vinte, já ganhei quatro reais o KM nessa corrida. Tá? Tu esqueceu de quantos KM tu rodou pra ir buscar o passageiro? Dois, três, quatro? Entendeu? Então, tipo assim, o valor que vai aparecer nos prints que a galera já fez as corridas, aquela quilometragem ali, ela é desconsiderável praticamente. Porque tu tem que somar junto. Claro, pode acontecer, o passageiro tá no teu pé, tu vai rodar cem metros, duzentos metros e tal, mas não é isso que acontece normalmente. Quando o valor é bom, normalmente, a distância pra buscar o passageiro é longa. E o pessoal tá esquecendo, eu tô falando disso. Tá dizendo, eu tô fazendo tanto, tá olhando só pelo aplicativo, pelo aplicativo aqui eu rodei tanto e tal, tal, tal. Não, 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 a soma é diferente. Então, por isso que eu digo, a soma muitas vezes é o teu KM total do dia. Rodou cinquenta KMs, entendeu? Pra fazer dois, isso somando tudo, é o teu odômetro, do carro, tá? Rodou cinquenta KMs, ah, fez cem reais, show, dois reais o quilômetro, entendeu? Porque pelo aplicativo, se tu for ver só a quilometragemagem que tu rodou no aplicativo, duas, três corridas ali, isso é muito importante falar também. Eu separei mais alguma coisinha aqui, que eu não sei o que é que eu queria falar aqui. Ah, isso aqui, ó, que tá acontecendo aqui, ó, meu lar, tá? Aqui também parece que já consertaram isso, tá? Não tem aparecido mais aqui pra nós, tá? Quando o passageiro coloca ali, quando ele escreve o nome do local que ele vai, meu trabalho, meu lar, meu amor, às vezes aparece isso aí pra nós e a gente não sabe pra onde a pessoa vai. Aí complica bastante. Dá pra perguntar ao passageiro, ó, por favor, qual o seu destino? Aqui pra mim apareceu, né, que você vai para o seu lar, mas não o seu endereço. Entendeu? Pode falar a real, entendeu? De boa, com educação. Com educação não tem problema nenhum, 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 tá bom, gente? Inclusive sobre educação tem outras coisas pra mostrar pra vocês aqui, mas o vídeo vai ficar muito, muito, muito longo hoje, eu vou deixar pra outro dia, Já tá em 12 minutos o vídeo. Desculpa, gente, sei que você fica reclamando às vezes do vídeo ao longo, tá? Um abraço, quem com Deus, inscreva no canal, ative a bosta do sino. Agora, vou botar o vídeo pra cima pra vocês aí. Um abraço, foi.